Olá gente, nós estamos mostrando aqui aonde o rapaz faleceu ontem Só mostrando para vocês aí, para o nosso canal, o Júnior Mostra Aqui, acompanhando aqui, né, o pessoal comovido aí, o rapaz que morreu de acidente ontem Onde se iniciou ali, a gente filmou aí no início, não deu para vocês escutarem A gente está mostrando para vocês aqui, certo gente? Para vocês ficarem informados aí, para o nosso canal, Júnior Mostra O velório do rapaz que veio falecer, certo? Ontem, de acidente, certo? De madrugada Para o nosso canal, Júnior Mostra, mostrando para vocês aqui É isso aí, seguidores, estamos subindo aqui Estou de bike, certo? Bastante cansado Estamos chegando aqui já no cemitério aqui Da cidade de Moreno Tem muita gente Os mototáxis Estão fazendo homenagem Acelerando as motos Certo? E Júnior Mostra, deixa muito like Fazendo essa matéria para vocês O que aconteceu? Ontem de madrugada Aconteceu um acidente aqui na cidade E essa pessoa Chegou a falecer E Júnior Mostra Está aqui Para ele ser muito conhecido Muita gente Chegamos Júnior Mostra Deixa o like E Júnior Mostra E Júnior Mostra E Júnior Mostra E Júnior Mostra Muita gente Muita gente meu Ele tá mostrando pra vocês Ele era uma pessoa muito querida Certo Nós estamos mostrando pra vocês Pra o nosso canal Júnior mostra Muitas pessoas aqui meu Muita gente Muita gente de verdade Ele era muito querido Muito querido de verdade Desculpa aí que não dá pra gente falar Não dá pra você escutar Porque é muita comoção Já demaiou uma pessoa O senhor ali também tá passando mal Daí a gente tá mostrando pra vocês O que pode Pra o nosso canal Júnior mostra Nós estamos falando pra vocês Aqui gente Que naquela hora a gente não pôde falar Que eles estavam fazendo uma homenagem Pra o rapaz Que faleceu Com um acidente de moto Não vou citar nome Acidente de moto Por volta da Madrugada De ontem De ontem pra hoje Jovem veio a falecer Colidiu com outra moto Certo E Muita gente comovida Muito choro Que ele era querido demais Tem muita gente aqui A gente tá mostrando pra vocês Desculpa aí Por não ter falado no início Se a gente Em cima da hora Alguém me ligou E vem-te embora Toma tom de frente à prefeitura Fazendo homenagem O acidente dele Foi ali de frente à prefeitura Certo Onde vocês vão ver Tá por aqui Secretário Evandro Secretário de Esporte O prefeito está ali Zé do ônibus Vice-prefeito E entre outros Muitas pessoas Certo Nós estamos mostrando aqui pra vocês Cemitério Público Aqui da cidade De Moreno Pro nosso canal Júnior mostra Que a entrada aqui Que desce aqui Pra Mangueira E Pedeiras Que ali embaixo Já é Pedeiras e Mangueira E a gente tá mostrando aqui O cemitério é grande Começa lá do canto ali Vem aqui Enfrenta aqui Certo Subindo E a gente tá mostrando pra vocês Se inscrever no canal Deixa o like Compartilhe Pra ajudar esse canal A gente tá mostrando O acidente Que aconteceu aqui O rapaz veio a falecer Certo E Júnior mostra Passando as informações Pra vocês ficarem informados Comente Que a gente restaura Responde O seu comentário Certo E eu tô falando baixo Porque tem muitas pessoas ali chorando Pessoas sendo desmaiadas Pessoas passando mal Porque ele era muito querido Um jovem Casado também Seguros de informe Júnior mostra Passando as informações Para vocês Cemitério público O Morada Verde Escolina Da cidade de Moreno Da cidade de Moreno Cheio lotado Cheio lotado Várias pessoas lá dentro Muita gente Certo Tá lotado Mostrando aí a vocês Para o nosso canal Júnior mostra Que nós estamos aqui O acidente Para vocês ficarem informados Várias pessoas lá dentro Muitas pessoas lá dentro E é isso aí gente Muito triste Temos que ter cuidado Vocês que tem motos Muito cuidado mesmo Que é É um carro bom Rápido Mas muito perigoso Né Amanhã a gente vai tentar Colocar outras matérias Para vocês aí Certo Reforçando já é de noite Aqui Nós estamos no velório Do rapaz aqui Que veio a falecer Né De acidente de moto Aqui Uma pessoa muito querida Né De 26 anos Pai de família Deixou dois Duas crianças Certo Sua esposa Né Seus pais Sua mãe Mais uma pessoa Desmaiada ali Certo A gente não vai mostrar Né Para não expor a pessoa E nós estamos mostrando Que Nós temos que ter cuidado Gente Vocês que tem moto aí Estão mostrando aí Para o nosso canal Júnior Mostra O velório do amigo Que veio a falecer Né Num acidente Né Com Colidiu com outra moto Certo Na madrugada de hoje Aqui para o nosso canal Júnior Mostra Cemitério Público Morada Verde Escolina Aqui Da cidade De Moreno Então gente É isso aí Se inscreva no canal Deixa o like Compartilhe Para nos ajudar aí Certo Muita gente chorando ainda Ela acabou de ser Aterrada Foi enterrada agora A gente Veio de lá agora Como tem muita gente Na frente aqui A gente está vendo aí A menina desmaiou Aqui agora O rapaz está abanando ali Vai vir um carro aqui Para socorrer ela Certo E Família Família Amigo A gente está comovido Imagina da família Que ele era muito querido Muito conhecido Muita gente De verdade Não deu nem para eu entrar No início aqui Porque estava lotado De gente aqui Certo Mas A gente está mostrando Para vocês Para vocês ficarem Informados Quem sabe Vocês podem ser Família Que está aí Dele Que possa estar Em Recife São Paulo E outros lugares Que a família Já avisou E você vai Ficar informado Aqui pelo canal Júnior Mostra É isso aí Gente Vamos encerrar Nosso vídeo Mas antes Se inscreva Júnior Mostra Deixa o joinha Para fortalecer O canal E aperta o sininho Para ficar informado Do vídeos novos Nós estamos aqui No velório Do rapaz Que De madrugada De hoje Veio A falecer Um cara muito querido O rapaz Estava aqui comigo Estava falando Que falou com ele Pela última vez De ontem Deu chau Para ele Ele estava aqui Chorando No que Falar aqui Eu pedi até Para ele ser entrevistado Mas Como ele está Muito nervoso Chorando O vizinho dele Ele deu chau Para ele Certo E já estava Como se fosse avisando E todas as pessoas Que passavam Falavam com ele Muito querido Tinha muita gente Como você viu No vídeo aí Veio a colidir Com outra moto De madrugada De hoje E veio a falecer 26 anos Deixou duas crianças Esposa Muita gente chorando ainda E é isso aí Se inscreva no canal Deixa o like Compartilha Assista esse vídeo Até o fim Gente Para ajudar E comenta aí Valeu Junior Mostra Inscreva-se no canal Para ajudar Esse canal Junior Mostra Tchau Tchau Tchau